Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo hoje o Dinho Ouro Preto. Eu agradeço, Dinho, a sua presença aqui para a gente conversar. E assim, a gente tem batido uns papos aqui com os convidados, que vai desde política, comportamento, mídias sociais, para pensar um pouco esse mundo contemporâneo que a gente vive. E eu li uma entrevista tua que você demonstrava uma certa preocupação com relação a um ceticismo em relação à política, de que as pessoas estavam meio descrentes e que isso, na tua opinião, aparentemente facilitaria a entrada de aventureiros, de gente meio louca na política e tal. Então, eu queria saber, essa minha impressão bate? Você pensa isso mesmo, de que é perigoso ser desacreditar da política? Eu acredito que sim. E eu acredito que a ascensão do populismo, que a gente percebe pelo mundo afora, eu acredito que, de certo modo, é associado a isso. Há pessoas que não se sentem, de algum modo, mais representadas, pelo talvez o que se possa chamar de política ortodoxa, ou a representação, digamos, ortodoxa. Eu acredito que, de certo modo, o que está acontecendo, o que foi o Brexit, ou a própria eleição do Trump, ou... Aqui, o Bolsonaro. Aqui, o Bolsonaro, a Hungria, em vários pontos da Europa. Polônia. Na Polônia, na Itália também. Eu já vi várias diferentes análises tentando explicar qual seria a explicação para a ascensão do populismo. E acho que um consenso, de um modo geral, é que as pessoas se sentem deixadas para trás. Elas não se enxergam nos partidos tradicionais. Uma crise de representação, como se fala em política. Eu acredito que sim. É interessante porque muitos desses que você está se referindo aí como nos sente representados, às vezes, eles não querem acabar com a democracia. Eles querem... Eles acham que a democracia não está representando a maior parte da população. Esse povo que vota em política. Sim, embora você tenha alguns casos isolados, por exemplo, o que está acontecendo na Hungria, por exemplo, é um caso curioso. Porque o Orban parece ter o respaldo popular. E, no entanto, ele parece estar lentamente desmantelando a democracia, na medida em que você tem um judiciário cada vez menos independente, a imprensa também cada vez mais quieta. Ou seja, parece que lentamente a democracia está sendo estrangulada. É semelhante à Venezuela, né? Na dissolução das instituições. Sim, mas eu acredito que na Venezuela houve... A impressão que eu tenho é que há uma certa legitimidade no Orban, paradoxalmente, porque as coisas foram feitas de um modo democrático. Enquanto, quando eu olho o Maduro, eu acho que houve um golpe. Eu acredito que a Assembleia Constituinte foi um golpe de Estado, particularmente pelo modo como ela foi escolhida. E o pretexto para se convocar essa Assembleia Constituinte foi, para sua vez, para sufocar a Assembleia, de fato, legítima. Como sufocou, né? Como sufocou. E outra coisa que me surpreende é o apoio do PT a isso tudo, sabe? Eu acho que a Glaze manifestou apoio ao... Na posse, né? Na posse também, mas também quando foi eleita a Constituinte, ela também saudou a nova Assembleia Constituinte. Mas assim, você acha que no caso do Orban há mais legitimidade popular? Por isso você acha estranho? Eu acho difícil de entender, talvez sim. Me parece que sim, embora talvez seja difícil você avaliar, na medida que é difícil você ter pesquisa de opinião. Mas as pesquisas de opinião na Hungria, de fato, as últimas, ainda em 2018, falam que o Orban está bem na opinião pública. De fato. Pois é. O que é isso? Isso é um legado da cortina de ferro? É um hábito? Eu acho que, primeiro, o populismo tem uma característica de querer homens fortes, né? Esses homens fortes, necessariamente, não precisam ser ditadores que deram um golpe. Eles podem ser figuras que vão dissolvendo a democracia por dentro, como no caso do Orban, ou Erdogan na Turquia. Você vai dissolvendo as instituições, os pesos e contrapesos, e a população continua se sentindo representada. Porque, Dinho, na verdade, talvez nem todo mundo goste. Democracia liberal é complicada de entender, né? Ela é lenta. Sim. Ela vai e vem. Você tem, às vezes, momentos em que nada parece muito bom. É tudo mais ou menos. Sim. Agora, o que você perguntou... E é difícil chegar ao consenso. E esses países, mal ou bem, nunca foram democráticos. Nunca viveram democracia. Nunca foram. Mas o caso da Hungria, por exemplo, essa coisa de fechar a fronteira, não deixar refugiado entrar, fazer um discurso tipo antissemita, que é uma coisa bem velha na Europa. Sim. Bem velha, né? Mas que ele faz... Eu acho que é anterior da cotina de ferro. Isso que eu quero dizer. Acho que é anterior. Sim. Mas é curioso como essa crise provocada pela guerra da Síria, esse fluxo migratório gigantesco, de algum modo, alimentou, acredito, a xenofobia e, por sua vez, também o populismo. É gozado... A própria Hillary, alguns meses atrás, eu lembro de ter lido dela aconselhando... Como é que era? Eu não lembro quais eram exatamente as circunstâncias. Ele estava aconselhando os países europeus a tentarem controlar a imigração, porque caso não o fizessem, a imigração, por sua vez, alimentaria o populismo. Mas sem dúvida, né? Você acha que essa lógica, isso que você pergunta, que você comentou aí da guerra na Síria, porque o problema dos refugiados na Europa é um problema, é um dead end. Ninguém sabe o que fazer com isso. Porque você tem grande parte da população que tem medo da mistura cultural, da dissolução das identidades. O espaço Schengen na Europa, em que todo mundo circula para todo lado, você não pode fechar as fronteiras, né? De um lado, você tem um discurso que beira a xenofobia. Do outro lado, você tem um discurso a favor dos refugiados, mas que não consegue lidar com um número gigantesco de pessoas. Eu acho que é por isso que a Hillary. A Hillary tem razão em chamar a atenção, me parece, do ponto de vista político. Eu concordo, mas ela foi criticada no momento em que ela... Eu concordo também. Mas eu lembro, quando eu li o comentário dela, eu lembro também de ter visto as reações, e as reações estavam dizendo... Então, você está dizendo, essencialmente, o que você está dizendo é o discurso da própria direita. Do Trump. Do Trump. Ou seja, controla a imigração para evitar o mal pior, o mal maior. Que fortalece o discurso populista. Sim. Eu acho que parte da solução do problema é do próprio desenvolvimento. A Europa tem que participar mais do desenvolvimento do norte da África. Eu acredito que talvez isso possa... Se você perceber, assim, o populismo europeu e o populismo americano, se os dois são calcados e alimentados por ondas de imigração distintas. Uma é latino-americana, centro-americana, a outra é do norte da África e do Oriente Próximo. Eu não vejo como esses movimentos migratórios vão diminuir por conta própria. O único modo seria que houvesse um desenvolvimento da América Central e um desenvolvimento da África para que as pessoas não se sentissem compelidas a fugir dos seus países. E sabe o que me vem à cabeça nesses momentos? Me vem à cabeça o Plano Marshall. Me vem à cabeça, em vez dos Estados Unidos gastarem 5 bilhões de dólares para construir o muro, eles deveriam ajudar a desenvolver a América Central e de acabar com esse problema de uma vez por todas. É porque o Plano Marshall foi justamente a reconstrução da Europa Ocidental para que a União Soviética não engolisse ela, de fato. Sim, mas além de tudo contribuiu para criar o mercado americano, o desenvolvimento do próprio Estados Unidos, a paz americana, ou seja, estendeu a influência americana com muito mais ênfase. E eu acredito que esse fluxo, essa pobreza, essa tensão inerente às fronteiras americanas vai permanecer enquanto houver essa pobreza e instabilidade nesses países. Então, Dino, você acha que, pelo menos, você parece apontar para uma ideia de que solução, é difícil falar em solução, mas você poderia diminuir o fluxo migratório se tivesse, digamos assim, um capitalismo que fosse mais, de certa forma, proativo para incluir essas populações? Eu acho. Eu nunca li o Capital inteiro. Então, o que eu sei de marxismo é de ler outras pessoas falando a respeito. Mas eu não acredito que a economia é um jogo de som a zero. Eu acredito que é possível que o capitalismo funcione em benefício de todos. Sei. Eu discordo dessa ideia de que é necessário que haja uma opressão para que a engrenagem funcione. Eu já vi uma vez alguém, eu não me lembro mais, que pensador, dizendo que o grande legado, talvez, do marxismo seja justamente a social-democracia, de que você, na minha opinião, é você postular justamente que é possível que a economia seja em benefício de todos. Eu acredito que trabalhadores e empresários, se os benefícios da prosperidade forem repartidos de um modo mais justo, mais igualitário, é em benefício de todos nós. Do próprio empresário também. Se você quiser de um modo bastante prático, ele vai ter mais pessoas para comprarem os produtos dele. Quer dizer, o Marx, eu acho que tem dois, tem um legado do marxismo que praticamente acabou, que foi da União Soviética, da Revolução Soviética, e esse você fala um pouco o modelo social europeu, ocidental. E como você vê isso no Brasil? Eu vejo, olha, eu vejo um vácuo. Antes da gente gravar, a gente estava falando, você se referiu a uma fala minha, onde eu tinha mencionado um certo ceticismo, o distanciamento dos jovens de modo geral da política. E eu acredito que o que há, na real, é o seguinte, eu acredito que a maior parte dos brasileiros tendem à moderação. Sim. tendem a não abraçarem a pauta de nenhum dos dois extremos. O que você vê no Brasil agora com a ascensão da extrema-direita e o PT parece ter optado por, ao menos nesse momento agora, com a aproximação da Venezuela e a composição que foi escolhida para disputar a eleição com o Haddad, ter abraçado, ido mais à esquerda. E eu acredito que há um vácuo no centro-esquerda que houve um momento, no primeiro governo do Lula, onde foi abraçado esse ideal, entre aspas, social-democrata. Acredito que foi abraçado pelo próprio Lula. O que não deixa de ser uma ironia, porque ele acendeu apontando uma herança maldita, não sei quem, na verdade, foi quase uma extensão do governo do FHC. De fato foi, inclusive do Estado mais organizado, arrecadando dinheiro. Mas você está vendo agora o PSDB indo para a direita, cada vez mais para a direita, você está vendo o PT indo cada vez mais para a esquerda e esse centro, centro-esquerda, está um vazio. Mas é o PSDB do Dória, cada vez mais à direita. Sim, os fundadores do PSDB, Covas, FHC... Isso estava numa centro-esquerda também. Era uma coisa mais centro-esquerda. E eu acredito que aquilo representa bem o perfil, talvez, do brasileiro. Eu acredito que acreditam na economia de mercado, mas acreditam em políticas de inclusão social. Simultaneamente, eu não vejo as duas coisas como excludentes. Eu não acredito que você pode deixar a economia simplesmente às forças do mercado, uma coisa puramente Adam Smith e torcer para que o crescimento da economia vai gerar emprego. Mas eu acredito que, eventualmente, pode até ser que sim, mas eu acredito que vai também acentuar a concentração de renda, eu acho. E eu acredito que o seu oposto, o que a Dilma, por exemplo, fez uma intervenção exagerada na economia, sufoca a economia e dá a maior recessão que a gente viveu nas últimas décadas. Então, eu acredito que, na verdade, a solução está no meio do caminho. E eu acredito que você está vendo, possivelmente, os partidos indo cada vez mais para as duas pontas, da extrema esquerda e da extrema direita, porque o eleitor, eu acredito, médio, na verdade, está se afastando da política. Ele simplesmente está dando um passo para trás. E essas pessoas estão falando com pequenos núcleos, pequenas bolhas dos partidários e dos militantes, mas... Você sabe que isso que você fala, tem um pesquisador americano que faz uma tipologia do eleitor. Agora, um livro de dois anos atrás, está sendo muito lido, um americano chamado Brennan, Jason Brennan, que faz uma tipologia do eleitor, que é lúdica, mas é bem ilustrativa. Ele diz que a maior parte dos eleitores são como hobbits, não é do filme lá. É gente que toca a própria vida, não tem tempo para se ocupar com política, que pratica uma coisa que, em ciência política, se chama alienação racional. O que é alienação racional? Eu sou um voto como eleitor. Então, não tem impacto nenhum na política. Então, eu vou me ocupar de outras coisas. Eu vou me preocupar se eu compro celular, quanto eu estou ganhando aí, eu sou envolvido racionalmente. Segundo essa teoria, o grosso da população vive em alienação racional. Não é que eles são idiotas. É que eles pensam e chegam à conclusão que, racionalmente, não vale a pena se ocupar com política, porque cada um é um voto só. E para você, eu e você somos dois. Aqui, de repente, a gente chega a 15. Não vale a pena, é melhor a gente montar um negócio. Aí, depois, tem um outro tipo, que é o hooligan, que é o polarizado. Que é o cara que está nas mídias sociais brigando, inclusive. É envolvido com política e a intenção dele é convencer os hobbits a votar em quem eles querem. E tem o último tipo, que ele chama de vulcano, por conta do Mr. Spock, daquela série lá, a Jornada das Estrelas, que é um cara super bem informado. É uma pessoa que conhece muito. É um número muito pequeno, portanto, impacto zero, inclusive. Nem como grupo tem impacto. Se os hobbits se juntassem todos, eles dominavam o mundo. Mas os vulcanos, eles não têm nenhuma relação passional com política. E se eles pensam em política, é unicamente racional. Analistas, coisas assim? É, sim. Nesse sentido, o que você fala é assim... É que seria uma inteligência intelectual? É, pela tipologia que faz o Brenner, ele não identifica como uma categoria profissional. Mas é o que parece. Profissionais, cientista político, professores, gente que se dedica a estudar política. E que não tem nenhum vínculo passional, nenhum tópico com a política. Mas essas pessoas, elas são um número insignificante e, portanto, não tem impacto na política. E, na verdade, funciona um pouco mais como alguém que aponta o que está acontecendo e tal. O que você me fala é que, como se você tem a impressão que só sobrou hooligan. Sabe quando você fala dos extremos? Sim, sim. A ideia é mais ou menos essa. Mas, na verdade, a impressão que eu tenho é como se a direita e a esquerda estão pregando para os convertidos. O discurso deles é circunscrita à bolha deles, aos apoiadores deles, só em ambas as pontas do espectro. E eu acredito que eles, no entanto, não representam a voz da maioria. Eles não expressam a voz da maioria. E eu acredito que um exemplo, talvez, mais palpável disso foi o que a Datafolha publicou, acho que uns três, quatro dias atrás, a respeito da pauta do Bolsonaro. E quase todo mundo é contra. Sim. Dos eleitores dele? É, dele mesmo. Ou seja, você tem, assim, as coisas mais hardcore dele, as coisas mais viscerais ou ideológicas. Escola sem partido e armas. Pois é. A população não é a favor. Uma minoria concorda com isso. E as escolas sem partido, na verdade, é só trocando a bandeira. É o partido de fazer uma escola de direita. É uma ideologia de direita. De direita, né. Esse colombiano naturalizado brasileiro, que é o ministro da... Beleza. Então, eu acho esse sujeito profundamente partidário. Mas ele é mesmo. E ideológico. Sim. E aí você cria uma situação que beira o bizarro, porque eles ficam pregando, chega de ideologia, vamos fazer um governo sem linha ideológica, quando, na verdade, eles estão trocando sinais. É, inclusive o próprio Bolsonaro, quando ele falou agora, indo para Davos, ou já lá em Davos, há algum tempo atrás, ele falou alguma coisa assim. Não, nós queremos fazer um país sem ideologia. Quando, na verdade, tem um núcleo do governo Bolsonaro, e muito influenciado, inclusive, pelo Olavo de Carvalho, de certa forma, como esse velece que você falou, que é bastante ideológico, né. Eu acho que sim. Eu acho que eles, por sua vez, são associados ao Steve Bannon, que era o que eles chamavam, até pouco tempo atrás, ao menos os jornais americanos, chamavam de fringe da política americana. As pessoas estavam nas bordas da política americana e agora estão indo para o... se tornando aceitável. É, uma espécie de gente que era meio periférico. Era periférico. Era periférico. E as ideias todas representadas muito pelo Bolsonaro também eram periféricas. Ele era do chamado baixo clero, acho que 30 anos. Não era relevante o que ele achava. Não era. E, no entanto, de uma hora para a outra, ele foi para o centro do palco. Mas, como diz o Tata Folha, a maior parte dos brasileiros parece não concordar com tudo que ele acha. É, eu acho que não concorda mesmo. E eu acho que não concorda mesmo com esse núcleo duro ideológico. Não. Mas ideológico, acho que não. E eu acredito que a maior parte do Brasil acredita numa posição mais de centro. E, você quer saber, eu estendo isso para o resto do mundo também. Eu acredito nos Estados Unidos também, na Europa, na Itália. Mas as pessoas tendem para o centro normalmente. As pessoas são mais moderadas, sabe? Eu acredito que talvez... Eu fico pensando... Talvez se a imigração fosse um pouco mais controlada na Europa, se é que esses movimentos mais populistas de extrema direita não seriam sufocados. E eu vi uma análise no jornal americano dizendo que, com a diminuição, houve o pico em 2016 do movimento migratório, mas que, no entanto, arrefeceu. E com essa diminuída, se é que não ia tirar um pouco do fôlego dos movimentos populistas, aí é uma coisa a ver, de fato, se isso, de fato, vai acontecer ou não. E está acontecendo, mal ou bem, diminuindo o fluxo migratório também na fronteira americana. Os gráficos mostram que há oito anos vem diminuindo. E que essa crise, na verdade, é muito inventada pelo Trump. Vamos ver se isso tira um pouco de fôlego do populismo. Eu queria te perguntar uma coisa que também é a ver com o que eu já li que você falou, que eu acho interessante. Quando você falava, você falou que achava que os jovens estão um pouco sem erotismo em relação à vida. Isso não só porque tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram isso. Não é só por isso que eu acho que o tema é importante. Mas por que você acha isso? Olha, não sei. Pode ser um excesso de informação visual nos telefones, nos tablets. Mas o que eu percebo é uma certa, de novo, algo que eu chamo de paradoxal, porque parece quase uma dicotomia. Porque, ao mesmo tempo, você tem o funk, por exemplo, que é uma coisa hiper erótica, erotizada. E, no entanto, simultaneamente, você tem a reafirmação de valores extremamente conservadores. E no funk? Na sociedade brasileira. A mesma sociedade que consome o sexo, quando é perguntada, ela é bastante católica, ou bastante religiosa e bastante conservadora. Essas duas coisas, de algum modo, parecem coexistir dentro do mesmo organismo. Mas você estava falando, estava pensando no Freud. Se você estava falando, estava pensando no Freud, quer dizer, de repente você pode ficar dançando funk, cantando funk, e toda a pulsão erótica fica em dançar e cantar funk. Se resumir a isso? É, isso. Você fica... A pulsão erótica fica presa ali dentro, na verdade. Você não faz nada além disso. É possível que seja uma espécie de uma dança da fertilidade, sabe? Sem nenhuma fertilidade prática. E, na verdade, quando confrontados, as mesmas pessoas que consomem essa cultura erotizada, quando confrontados, eles se revelam profundamente conservadores. Sim. Como no caso de quem faz música funk também. Pois é. São... Tendem a ser religiosos, tendem a valorizar a família, valores tradicionais. E é curioso, eu acho que, às vezes, isso é a cara do Brasil. O país onde se celebra esse anudez, o carnaval, o hedonismo, de um modo geral, a praia. Mas, no entanto, é um país... Mas será que as pessoas não são mesmo assim contraditórias e confusas? Sim. Talvez. Talvez. Acho que é da própria natureza humana. Sim. É uma certa complexidade. Acho que sim. Acho que talvez seja algo inerente à natureza humana, sabe? Eu acho. Coerência demais. É doença, sabe? Coisa mais. Olha, mas mesmo quem se considera tão resolvido e ponderado também é cheio de conflitos e contradições também, sabe? Eu sou também, acho que você também e eu acredito que é a natureza humana, mas não deixa de ser fascinante, não deixa de ser interessante. E o Brasil onde isso é mais enfatizado do que talvez o normal, essa ambiguidade, talvez seja parte do fascínio da cultura brasileira. Inclusive para europeus, né? Sim. Que chegam aqui e acham que a gente vive numa espécie de festa hedonista com o Brasil todo, é o Rio. Pois é. Aí eles vão para o Rio, tiram a parte de cima do biquíni, as pessoas jogam areia e falam como assim, cara? Está semi-nu na rua, no carnaval e no entanto... Mas isso é o Brasil. E assim, você acha que toda a arte deve ser política, que você tem essa, digamos, essa passagem de um lado ao outro? Sim. Nós crescemos dentro de um momento peculiar do Brasil, a redemocratização brasileira e ainda mais em Brasília, então nós nos sentimos bastante compelidos a abordar o assunto, mas eu sempre procurei evitar, eu não queria que nós fôssemos monotemáticos, então nós tentamos falar um pouco de tudo, sobre coisas mais existenciais, sobre até hedonismo e política também, mas não acredito que é isso que determina a qualidade de um artista. Eu acho que você tem inúmeros músicos ou pintores que nunca tocaram o assunto e que, no entanto, são geniais. E outros que são monotemáticos, que só falam sobre isso e que tendem... São chatos. São chatos, sabe? Eu não acredito que o tema da sua obra determine a qualidade dela. E você acha assim, Grosso Motos, tem um período durante a ditadura que você teve música, Tropicália, MPB. Depois você tem um período em que você e a sua banda aparecem, que é um período associado a um certo rock de Brasília, e um rock bastante politizado, de certa forma, e refletindo sobre o momento em que o Brasil estava começando a virar democracia de novo. E agora? O que você acha? Como é que anda essa música agora brasileira? Eu vejo a contestação, a bandeira mais verbal e mais visceral nas mãos do hip hop. Do hip hop? Eu os vejo mais aguerridos. Mas você tem, entre as bandas de rock, gente bastante politizada em todos os campos. Você tem gente associada à direita, você tem o Lobão, por exemplo, mas você tem gente à esquerda, o Leone. Você vê um pouco de tudo, sabe? A gente continua escrevendo, abordando o assunto. A gente fala sobre o que nós vemos à nossa volta, mas nós não falamos só de política. Eu, pessoalmente, eu me sinto compelido. É uma coisa separada da banda também. Eu procuro os políticos. Eu conheci o Lula. Eu fui até o Recife falar com o Eduardo Campos. Fui até a casa dele. Conheci a Marina. Eu toquei agora em Fortaleza. Eu pedi para falar com o Tasso Gereissati. Quero conhecer ele. Você apoiou a Marina em algum momento? Apoie a Marina. Apoiei. Cheguei a fazer campanha para ela. Eu conheço todos. Eu conheço o Ciro. Eu conheço esses políticos. Eu me sinto... Meu pai era cientista político. E eu tenho esse motor dentro de mim. Eu quero, de algum modo, participar do debate político brasileiro. Eu quero, de algum modo, participar da política brasileira, do futuro do nosso país. E a gente está num momento propício para isso. Sim, eu vejo, ainda mais agora, eu sinto muita ansiedade, porque eu vejo vazio esse campo, como eu não conheço na nossa discussão, eu vejo vazio esse campo da centro-esquerda, que era a social-democracia. E eu gostaria de me reunir com os fundadores do PSDB, com os que primeiro levantaram a bandeira da social-democracia brasileira, com o Tasso Gereissati, com o FHC. E eu vejo o partido deles caminhando para a direita. Então eu queria ver, ou então o neto do Covas, de falar com ele, falar se essas pessoas ainda percebem a social-democracia, como ela é praticada na Europa e como ela foi durante um momento praticada no Brasil e, no entanto, agora ela está, no entanto, indo à direita. Eu quero participar desse debate e eu quero procurar isso. Está aqui, galera, eu quero falar com vocês. Obrigado, Dino. Foi um prazer conversar com você. É um prazer falar com você, Valerio. Break. Vamos fazer uma paradinha. Já? Já foram 10 minutos? Já. Você deu um recado aí no final, né? Aproveitou a câmera. É.